No final da manhã, os bombeiros encontraram a mochila de Samila Vitória de Jesus Silva a 5 quilômetros de distância do local onde ela foi arrastada pela água da chuva. O tio da menina já tinha encontrado um dos sapatinhos que ela estava usando. Por volta das 11h30 da noite, a gente, com mais quatro pessoas, adentrou lá embaixo, né? E onde tem uma erosão, onde encontrei uma cidadinha rosa dela. Só um par, né? Que a gente encontrou. Aí, pra gente, a gente não... sem sucesso. O trabalho dos bombeiros durou a noite toda. Pela manhã, eles continuavam as buscas pela menina de seis anos, até mesmo com a ajuda de um helicóptero. As buscas, elas não se cessaram, elas continuaram, porque o trecho onde é feita as buscas é um trecho longo, né? Porque nós trabalhamos com a hipótese que ela possa ter sido arrastada para qualquer parte do leito do rio. Local de difícil acesso, uma situação adversa, mas estamos aí com mais de 20 bombeiros nas buscas. Nós estamos com uma força tarefa especializada. São bombeiros militares especializados na busca em desastres, em enxurradas, em alagamentos, em enchentes que podem acontecer no nosso município. Então, estamos todos imbuídos nessa missão, incessantemente nessa busca dessa criança. Todas essas pessoas que estão aqui agora, estavam ali dentro, tentando ajudar de alguma forma, arrancando mato, levantando ali aquela terra molhada, para tentar encontrar algum vestígio da Sâmila. Os bombeiros chegaram aqui agora, a equipe de canil, com dois cães. E aí, eles pediram para que todo mundo saísse do meio do mato, para que eles pudessem entrar. Vai um cachorro com um bombeiro e um outro cachorro também com outro bombeiro lá dentro. Eles pediram para o pai da Sâmila peças de roupa da menina e a última sandalinha que foi encontrada durante a madrugada, para que os cães pudessem farejar e tentar localizar essa menina aqui dentro. A equipe náutica do Corpo de Bombeiros permanece aqui, caso seja necessário. Eles também devem entrar no meio do mato para colaborar com essas buscas. Chovia muito quando Sâmila voltava para casa com a mãe no final da tarde de quinta-feira. Essa imagem mostra as duas passando por uma rua, onde a água da chuva estava mais branda. No vídeo, não dá para ver, mas ao virar a esquina, a água estava muito mais forte e a menina foi levada pela enxurrada. Chuva, chuva, chuva mesmo. Eu nem sei por onde começou tudo. De uma hora para a outra, quando eu saí de casa, não estava chovendo. Quando eu voltei, estava chuva, chuva. Mas como eu moro perto, eu vim mais ela. Eu estava caminhando de boa com ela do nada. Um vizinho de 16 anos pulou atrás, na tentativa de salvar Sâmila. Ele também ficou desaparecido por quase uma hora, mas foi encontrado com vida. Os pais de Sâmila ficaram o tempo todo no local acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Eu queria, eu queria só estar aqui, só para pedir uma ajuda. Para quem fosse, pudesse me ajudar, achar minha filha. Eu não aguento mais, eu estou desesperado. Eu não consigo nem respirar direito. Estou preocupado com a minha filha. Os vizinhos contaram que há dois anos, uma outra criança também foi arrastada no mesmo local. Mas ela conseguiu sobreviver. Se tivesse alguém, tivesse tomado alguma providência, isso aqui teria sido mais uma vida evitada. Então, graças a Deus, há dois anos atrás, o pessoal, os moradores daqui, conseguiu achar essa criança com vida. E hoje, cadê essa criança? Como está o coração daquela mãe? O prefeito de Aparecida de Goiânia esteve no local das buscas. Está muito consternado, muito triste com o que aconteceu aqui. Estou aqui com o Coronel Bidale do Corpo de Bombeiros, que são 20 bombeiros trabalhando. Já acionei toda a minha equipe para a gente colocar aqui mais o tanto de pessoas possível que nós puderam estar aqui, para nós fazer uma varredura aqui, para nós dar o desfecho para essa tragédia que aconteceu aqui nesse local. Então, muito triste. Vizinhos e familiares faziam o que podiam para tentar pelo menos mais alguma pista sobre a criança. A professora dela está arrasada, porque ela é uma criança que não dá trabalho, sabe? Uma criança que faz as tarefinhas tudo, bonitinha, comunicativa, carinhosa com a gente.